Rosa Espelhou, tentas voltas e me dando que a rosa se despelhou E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa venta, com ele a rosa peito Tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa venta, com ele a rosa peito Oh Roseira, Roseirinha, Roseira do meu jardim Oh Roseira, Roseirinha, Roseira do meu jardim E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa branca, com ele a rosa peito Tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa branca, com ele a rosa peito E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa peito E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa peito E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa peito E tem que tentar por esse jeito, com ele a rosa peito E o baile com quem colhou Tantas voltas, daí bailando Que a rosa se desfilhou Tantas voltas, daí bailando Que a rosa se desfilhou Quem tem que entender a mora de sujeito Coelha-rosa branca, coelha-rosa o peito Quem tem que entender a mora de sujeito Coelha-rosa branca, coelha-rosa o peito Quem tem que entender a mora de sujeito Coelha-rosa branca, coelha-rosa o peito 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 Muito excelente Obrigado por assistir